Olá, hoje nós vamos apresentar para vocês a parte de documentação e submissão de projetos. E a gente está contando hoje com o apoio do André Frank. O André é responsável por essa parte, além de outras coisas na FAPESP, mas ele é uma das pessoas talvez que mais entenda dessa parte do nosso processo. Então vai ser muito importante passar por todas as etapas com o André. Ele vai mostrar, inclusive na tela dele, o sistema que a FAPESP utiliza para submissão de projetos, que é o Sistema SAGE. Olá, meu nome é André Frank, eu sou um dos responsáveis pela Gerência de Informação, Normatização e Gestão Documental da FAPESP e vou apresentar para vocês o Sistema SAGE. e demonstrar como fazer a submissão de uma proposta dentro do programa PIP. A primeira etapa para a submissão de uma proposta é se cadastrar no sistema. Para isso, basta clicar no link sem cadastro, preencher os seus dados... fazer o preenchimento dos dados... vou indicar aqui estrangeiro para não precisar incluir o CPF... informar o e-mail, criar uma identificação, vai ser o login e uma senha e ao salvar você vai poder fazer o acesso ao sistema. Ao efetuar o cadastramento no SAGE, você receberá um e-mail contendo uma contrassenha. Esta contrassenha vai ser utilizada somente no primeiro acesso ao sistema para ativação do seu cadastro. Caso não tenha recebido a contrassenha, pode utilizar o link que esqueceu a contrassenha para que ela seja enviada. Acessando o sistema SAGE, a primeira etapa que deve ser realizada é, no menu meus dados, alteração do cadastro, completar as suas informações pessoais, endereço, vínculo institucional, se houver, formação acadêmica, para que o sistema reconheça o pesquisador, reconheça você, como uma pessoa física. Na submissão de uma proposta dentro do programa PIP, caso a empresa já esteja constituída, ela deve ser cadastrada no sistema. Então, a primeira etapa após o cadastramento, a forma de se fazer o cadastramento da empresa no sistema SAGE, é acessando a opção solicitações, cadastro de instituição de pesquisa barra empresa, instituição de pesquisa barra empresa brasileira. A primeira tela existe que você realize uma busca para identificar se a sua empresa já está cadastrada ou não. Então, você pode fazer a busca pelo CNPJ, pelo nome, pelo estado, enfim, a busca é ampla. Você fazendo a busca, caso a empresa não seja localizada, ela ainda não esteja cadastrada, você vai, então, clicar na opção intuir instituição de pesquisa barra empresa. O sistema vai abrir uma nova tela, onde você vai informar os dados da sua empresa e o endereço, e clicar em salvar. Ao realizar esta operação, a solicitação vai ser direcionada ao setor responsável, vai fazer algumas verificações e cadastrar a empresa, usualmente o processo de cadastramento leva um dia útil. Após o cadastramento da empresa, para iniciar o preenchimento da proposta, você pode utilizar no menu de acesso rápido a opção Nova Proposta Inicial ou em Propostas, Nova Proposta Inicial. No menu que se apresenta, você tem as chamadas vigentes e as principais modalidades que podem ser submetidas. Aqui nós temos já o PIP fase 1 e o PIP fase 2 direto. Caso a opção não estivesse nessa página, você poderia clicar em outras linhas de fomento, onde vão ser disponibilizadas todas as linhas de fomento disponíveis. Programas de inovação, PIP, e vai selecionar então a modalidade que você deseja submeter. A gente vai fazer a simulação fase 2 direta. selecionou a opção, confirmar a proposta e incluir, a proposta está criada. A partir deste ponto, você pode fazer o preenchimento completo de sua proposta. O primeiro item a ser preenchido é indicar o pesquisador responsável. O sistema já traz automaticamente o nome da pessoa que está preenchendo. Eu alterei o meu nome de cadastro aqui para que ele aparecesse de forma fácil na busca. Então, aqui ele já sugere que uma vez que eu sou a pessoa que está fazendo o preenchimento da proposta, que eu sou também o pesquisador responsável. Caso eu não esteja preenchendo por uma outra pessoa, eu posso clicar em nova pesquisa e selecionar, fazer uma busca por um outro pesquisador. Também devo informar a data de início prevista para o projeto, sempre levando em conta o prazo de análise. Então, podemos colocar aqui 1º de fevereiro, uma simulação. E a duração, o PIP fase 2 direta, um processo de 24 meses até 24 meses. Então, selecionamos a duração. Se a empresa já existe, eu vou clicar no botão de busca e realizar uma busca no sistema para fazer o preenchimento. Não havendo empresa ainda constituída, eu vou selecionar a opção Instituição de Pesquisa barra empresa inexistente e vou dar prosseguimento na proposta. Caso a sua proposta esteja vinculada a algum outro projeto de linhas de pesquisa específicas, você pode vincular o projeto. Isso não é algo usual no PIP, mas é possível você vincular isso a projetos maiores, como, por exemplo, projetos temáticos, se for o caso. Seguindo para dados gerais do projeto, obrigatoriamente deverão ser preenchidos os títulos em português e inglês, classificar o seu projeto quanto à sub-área de conhecimento e especialidade, sendo as sub-áreas de conhecimento fixadas pela FAPESP. Então, se eu estou em um projeto de ciências da saúde, farmácia, eu vou selecionar aquela sub-área que melhor se adequa ao meu projeto. vou salvar, selecionar e vou informar a especialidade da minha proposta. Vou incluir as palavras-chave e incluir a classificação nacional de atividades econômicas com o PNAE da empresa. Na sub-aba Instituições, eu não posso fazer o preenchimento, porque no caso do PIP só há uma instituição de pesquisa. E este dado vai ser preenchido automaticamente, caso na aba Identificação da proposta você tenha incluído o nome da sua empresa. Na aba Pessoas Envolvidas, eu devo incluir todos os membros de equipe que participarão do projeto. São figuras obrigatórias as funções de coordenador junto à empresa e de responsável pela empresa. As demais figuras, apoio administrativo, apoio técnico, bolsista, colaborador, consultor, estudantes sem bolsa e os pesquisadores associados e principais podem existir, mas não são obrigatórios. Ao selecionar uma figura, eu vou fazer a busca. O sistema, neste caso, não faz uma indicação. Eu posso fazer a busca pelo nome ou pelo CPF. vou informar aqui o André. Ele vai me trazer todas as pessoas cadastradas no sistema que tem André no nome. O CPF, ele é preservado para fins de... por conta da LGPD. e eu vou localizar aqui o meu próprio nome e selecionar. Quando você seleciona primeiro a função e depois faz a busca do nome, o pop-up tem que ser fechado por você. Caso você não selecione a função, o pop-up fecha automaticamente. Vou indicar obrigatoriamente a carga horária semanal de dedicação ao projeto e vou informar que há uma pessoa definida para esta função. O sistema, então, atualiza a página e consta a minha função como pesquisador responsável e coordenador de uma empresa. A carga horária de pesquisador responsável vem preenchida como zero. Eu, obrigatoriamente, tenho que acessar o meu nome e informar a carga horária mínima, a carga horária de dedicação. Lembrando que no PIP a carga horária mínima é de 24 horas semanais. Na sub-aba resumo barra descrição vou incluir outras informações sobre o projeto, resumos em português e inglês, os objetivos, resultados previstos, possíveis aplicações comerciais e se este projeto poderá obter resultados que justifiquem uma solicitação de patente para a proteção da propriedade intelectual. Falando sobre o orçamento, clicando na aba reais barra dólar, eu tenho, então, a planilha de orçamento FAPESP, que deve ser completamente preenchida para a submissão da proposta. Todos os itens que forem solicitados da FAPESP devem ser incluídos nesta planilha. Clicando sobre a linha, ele abre um pop-up e eu vou, então, incluir o item. A origem do bem é o local onde ele vai ser adquirido. Se eu informo uma origem no Brasil, considera-se o equipamento nacional, porque ele vai ser adquirido em reais no país. Se eu informo a origem no exterior, o sistema, então, vai solicitar a moeda de origem, por exemplo, dólar, e vai indicar. Isso vai indicar para a FAPESP que o equipamento será comprado, será adquirido no exterior por importação direta. Informo a quantidade, a descrição do item, aonde ele é fabricado. Isso não interfere, o local de fabricação não interfere no local de aquisição, e vou informar o valor unitário. Eu vou alterar para o equipamento que vai ser comprado no país, apesar de fabricado no exterior, que vai custar 10 mil reais. Obrigatoriamente, eu tenho que justificar a necessidade deste equipamento para a realização do projeto. Caso este equipamento possua acessórios, eu posso incluí-los aqui para a composição do orçamento total. O sistema, então, traz o preenchimento da proposta, e eu fechando o pop-up, ele já atualiza a planilha de orçamento. Isso deve ser feito com todas as alíneas. A reserva técnica, custo de infraestrutura direto para o projeto, ela é preenchida automaticamente e o seu percentual é de 15%, bem como os benefícios complementares, que também são de preenchimento automático e são recursos concedidos para o pesquisador responsável. No preenchimento de diárias, obrigatoriamente eu respeito a tabela de diárias da FAPESP. Então, eu informo a quantidade, faço a descrição e vou informar aonde eu vou precisar de diárias. Vou fazer uma pesquisa de campo em Águas da Prata. Confernoite, o sistema me traz um valor de diária fixo, que é o valor estabelecido na tabela de diárias da FAPESP. Vou fazer a minha justificativa e confirmar que o sistema traz, então, novamente para a planilha de orçamento, o valor que está sendo solicitado. Caso solicitar bolsas dentro da minha proposta, eu venho em cotas de bolsa, incluir e vou selecionar a modalidade. Para o PIP, nós temos as bolsas para pesquisador responsável, as bolsas PE, que são as bolsas de pequena empresa, nos níveis 1, 2 e 3, e as bolsas de treinamento técnico 1 a 5, que vão ser solicitadas para os técnicos que auxiliarão no desenvolvimento do projeto. ao incluir uma bolsa, vou informar a carga horária desta bolsa, uma bolsa de carga horária integral, 40 horas semanais, pelos 24 meses do projeto, e eu preciso de uma bolsa somente, o sistema atualiza automaticamente. Importante. Temos aqui embaixo o custo total da proposta. este valor... Temos o custo total da proposta. Este valor, subtraindo os valores de reserva técnica, benefícios complementares, de reserva técnica, custo de infraestrutura direta do projeto, deve estar abaixo do limite da modalidade, no caso do PIPE, fase 2, 1 milhão de reais. Caso eu tenha financiamento de qualquer outra fonte para o mesmo projeto, eu devo informar na aba Outras Fontes, uma vez que isso é exigido, é um compromisso do pesquisador e é exigido pela FAPESP. Vou informar se é uma agência financiadora ou outros, se já está aprovado ou se só foi solicitado, e o valor do aporte que está sendo feito. Então, eu posso incluir quantos outros aportes eu estiver recebendo. Passando para a aba Documentos da proposta. A aba Documentos contém todos aqueles documentos obrigatórios para a submissão de uma proposta. Alguns destes documentos possuem um modelo e para que este modelo possa ser preenchido, basta clicar no link Baixar Modelo. Ele vai salvar um PDF ou um DOC, um arquivo em formato Word, para que você possa fazer o preenchimento, salvar e anexar novamente em sua proposta. alguns documentos são obrigatórios, caso exista a figura na equipe de projeto. Por exemplo, consultores. Caso exista um consultor, pessoa física informada na equipe de projeto, obrigatoriamente eu tenho que informar e incluir o currículo desse consultor. Porém, se eu não estou solicitando nenhuma atividade, nenhum recurso para consultoria, eu posso clicar na opção não se aplica, o sistema pede que eu confirme esta marcação e eu confirmando, ele então vai colocar aqui a opção não se aplica e o sistema não mais cobrará a anexação deste documento. Caso eu clique na opção não se aplica, porém, eu tenha um consultor e seja feita a submissão desta forma, a proposta será devolvida. Se eu cliquei na opção não se aplica, mas eu tenho um consultor e quero agora incluir o currículo dele, basta clicar na opção anexar e fazer aqui o upload do arquivo. Área de trabalho. Aqui eu criei um modelo de documento. Nós sugerimos fortemente que sejam anexados documentos em formato PDF. Confirmo e o documento então passa a fazer parte da minha proposta. Para visualizar o documento anexado, qualquer um dos documentos anexados, basta clicar no ícone com a seta verde e fazer o download do documento. Todos os documentos marcados com asterisco ao lado são de inclusão obrigatória e que estão na fase de análise. Alguns documentos que estão na fase de contratação marcados com asterisco serão solicitados somente caso a proposta seja aceita no momento do aceite da contratação. caso eu tenha qualquer outro documento que precise ser anexado, mas que não consta nesta lista, eu posso, ao final da página, na parte Outros documentos, clicar no botão no link Incluir e anexar quantos documentos eu considerar necessários para boa análise da minha proposta. Na aba Observações barra Manifestações, eu posso incluir qualquer observação que eu julgue relevante para análise do meu projeto. No caso de um PIP, por exemplo, que tenha sido negado anteriormente, que eu estou pedindo uma reconsideração, porém estou trocando o pesquisador responsável ou a empresa e eu não posso fazer a submissão na forma de reconsideração, eu devo incluir aqui a informação de que trata-se da reconsideração e informar o número do projeto anterior. Qualquer outra observação que julgue relevante também pode ser incluída neste campo. E na aba Campos Adicionais, devem ser informados os dados bancários do principal banco utilizado pela empresa que está sendo indicada como instituição sede da proposta. A qualquer momento, durante o preenchimento da proposta, o link Validar pode ser utilizado e, ao clicar nele, será aberto um pop-up onde o sistema vai apontar todos os erros de preenchimento da proposta. Importante ressaltar que, na parte de documentos, o sistema só verifica se algum documento foi anexado naquele campo e não o conteúdo do documento. A responsabilidade pelo conteúdo dos documentos anexados é do pesquisador. Então, sugerimos que antes da finalização da submissão da proposta sejam verificados se os documentos anexados estão corretos. Após concluir todo o preenchimento, vou clicar no botão Submeter. O sistema faz a mesma verificação. Se aí, não havendo erros para submissão, ele permite que você submeta a sua proposta. Sempre que for incluída alguma pessoa na equipe do projeto, exceto apoio técnico e apoio administrativo, obrigatoriamente esses outros membros deverão confirmar sua participação no projeto. Clicando em Validar, eu estou aqui com o meu nome em duas funções. O sistema apresenta ao erro que a função responsável pela empresa é obrigatória e que o participante não confirmou a participação. todo e qualquer pesquisador incluído na proposta deve obrigatoriamente confirmar sua participação. A confirmação de participação em uma proposta é feita acessando o SAGE, propostas de que participo e o sistema, então, vai trazer todas as propostas em que eu fui incluído. Temos aqui a proposta atual. O participante clica, ele tem acesso aos dados e informações que foram apresentadas na proposta. E aí, ele estando de acordo com sua participação, ele clica em confirmar participação. O sistema traz, então, uma declaração de que ele está ciente de sua participação nesta pesquisa, confirmando que o sistema dá um ok e ele pode voltar. E aqui, nós já temos a confirmação de que ele confirmou sua participação. Voltando em minhas propostas, nós temos aqui a proposta que estávamos elaborando de fase 2 direta. Eu clicando em validar. O erro de confirmação de participação não ocorre mais. Então, é importante que todos aqueles pesquisadores, consultores e membros da empresa que tenham sido incluídos na proposta confirmem sua participação. Sem a confirmação, não é possível a submissão. Na aba de pessoas envolvidas, algumas figuras devem obrigatoriamente ser indicadas. coordenador de empresa, responsável pela empresa e consultor. Caso haja algum consultor que prestará serviço ao projeto e para o qual está sendo seu estado recurso. Para indicar o nome de um pesquisador, eu posso clicar na lupa. Preencho o campo de busca. O sistema me traz uma busca ampla, caso eu digite somente parte do nome. e eu selecionando. Vou indicar qual é a função que aquela pessoa desempenha no projeto. obrigatoriamente indicar a carga horária semanal de dedicação ao projeto e informar que já existe pessoa definida para aquela função. O sistema vai atualizar e a pessoa incluída na equipe do projeto deverá confirmar sua participação na proposta. Um outro problema comum na indicação de membros de equipe é eu não encontrar um pesquisador. Caso eu não encontre um pesquisador ou não consiga incluí-lo, é porque ele não figura no sistema como uma pessoa física. ele precisa entrar no sistema SAGE, meus dados, alteração de cadastro e completar suas informações pessoais para que possa ser incluído como membro de equipe na proposta. Um erro comum na confirmação de participação em propostas é aquele pesquisador entrar em processos, processos, processos para confirmar participação. Ele fazendo isso e nunca tendo participado de um processo, o sistema vai apresentar um erro, indicando que não há processos para confirmar participação. Por quê? Neste momento, o que temos é uma proposta. A proposta só se torna um processo após a efetiva submissão. Quando aquela proposta recebe um número de processo, então passa a constar aqui na aba processos. Então, é importante que sempre que você está preenchendo uma proposta e o pesquisador precisa confirmar a participação, ele deve utilizar o link, o item propostas, propostas de que participa. Caso contrário, ele não consegue confirmar sua participação. Especificamente sobre a chamada SEBRAE, para a submissão de uma proposta, eu clicando em propostas, nova proposta inicial, eu posso, em outras linhas de fomento, ou, como uma chamada vigente, aberta, selecionar a opção aqui embaixo. Em outras linhas de fomento, a chamada do SEBRAE vai estar dentro de acordos de cooperação, SEBRAE, PIP fase 2 direta. Confirmo, incluo a minha proposta, e ela pode ser preenchida completamente. Importante ressaltar que na chamada SEBRAE está previsto um orçamento de R$ 1.250.000,00, sendo que R$ 250.000,00 serão aportados pelo SEBRAE, mais o preenchimento da R$ 1.000,00,00, e será possível a solicitação de uma bolsa PE, pequenas empresas, para a pessoa responsável pela área de negócios da empresa. São duas diferenças desta chamada. Na chamada do SEBRAE, estão previstos recursos para o pagamento de uma bolsa PE para a pessoa responsável pela parte de negócios. Essa bolsa exige dedicação integral e exclusiva sobre o projeto. Para a inclusão dessa pessoa, ele deve ser indicado na função de pesquisador principal, com carga horária de 40 horas semanais, que representa dedicação integral e exclusiva sobre o projeto. Importante ressaltar que a chamada SEBRAE tem prazo limite para submissão, portanto, caso seja necessário o cadastro da instituição da empresa, que submeterá a proposta, é importante que o pedido seja feito com certa antecedência, uma vez que o prazo médio para cadastramento de empresas é de um dia útil. A FAPESP sugere que a submissão de propostas dentro da chamada seja feita com alguma antecedência, uma vez que documentos pautantes ou preenchimentos incorretos podem ocasionar a devolução da proposta e, deixando isso para o último dia, não haverá tempo hábil para correção e nova submissão. André, muito obrigada, acho que foi bastante detalhado e esclarecedor, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem o programa, acho que é importante ler as normas e entender mais em detalhe o que são os requisitos e tal, mas toda essa parte do sistema acho que ficou bastante clara. Eu acho que a gente conseguiu entrar em todos os detalhes e agora a gente vai esperar de vocês, proponentes, muitas e ótimas propostas de projetos. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!